Fala, moleques e bonecas! Beleza? Rezendível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo E bom galera, dessa vez eu estou trazendo pro canal mais um vlog Bom pessoal, o vlog de hoje é mais um episódio de Bonitos vs Bonitas Estou aqui com Adriano Flores Eu fui proqueiro Também estou aqui com a Virgínia E também estou aqui com a Lani Seguinte, galera, vocês estão vendo que nós estamos vestidos de médicos e enfermeiras E... Pessoas do algodão doce Eu estou vendendo algodão doce, pastel, assim, fritando pastel, assim, ó Mas olha Flango O que aconteceu com a sua fantasia? Ah, meu irmão, eu sou sempre zoado aqui no canal, meu irmão Produção são me sacaneja, as fantasia são mais zoadas Mano, o orçamento já está baixo É, não, o orçamento é assim Primeiro é ele, óbvio, né? Aí depois vem a primeira dama Aí depois vem a menina convidada E aí, ah, não tem pra ele Pede o maluco do que for aí Então o Adriano ficou com o seu jalequinho que eu usava na minha quinta série Eu estou com o meu guarda-pote médico Ela está com uma saia de enfermeira E ela está com um kit completo de kit de enfermeira É, você falou, mas ela está a melhor de todas É O que aconteceu com a sua? Ah, não, a blusa que tinha lá, ela tinha que ficar Apertada demais Ela não Ela tinha que fechar Ela tinha, tipo, esse trem aqui na frente Aí eu falei, ah Bom, enfim Então, como vai funcionar a prova de hoje, galera? Vai ser uma cantada improvisada Vocês já viram alguns vídeos desse jeito Só que hoje vai ser diferente, tá? Então eu vou cantar a enfermeira E aí eu vou tirar desse potinho uma palavra E eu vou ter que cantar ela usando essa palavra Só que todas as palavras que tem aqui São relacionadas a hospital, médica, enfermeira Pastelera Essas coisas, tá? E eu tenho que cantar ela em dois minutos E eu tenho obrigatoriamente que pegar seis palavras nesses dois minutos Ok? Então basicamente vai ser isso Eu vou cantar a Virgínia Depois a Adriano vai cantar a Lana E depois vice-versa A Virgínia vai me cantar E a Naninha vai cantar o Adriano Fechou? Então basicamente vai ser isso Quem vai decidir as notas Vai ser o nosso querido Narebão Pedro Nareba Fala aí, cara Eu sou o juiz de tudo agora, né? Exatamente Então Você vai dar a nota pra minha cantada Pra dele e pra dela E aí a soma que for maior das cantadas Vem, sim Basicamente é isso Fechou? Então galera Deixa muito like nesse vídeo Se inscreve no canal pra você não perder nada Ativa o sininho pra você sempre receber as notificações E lembra que sai vídeo todos os dias Meio dia, duas, seis e oito Fechou? Então é isso aí E outra coisa importante É a loja aqui no canal Tem aqui a loja com todos os produtos Camiseta, chinelo, boné, shorts Tem muita coisa legal Então compra aqui na descrição Fechou? Dá uma olhada porque tem muito produto legal Bom, então vamos lá Vamos tirar um Jaquen Pô Pra ver quem vai começar Vai lá, Jaquen Pô Mas era só isso Tá, era só isso que me faltava Então, beleza Você quer começar sendo cantada ou cantando? Sendo cantada Sendo cantada? Então beleza Então eu vou começar cantando A enfermeira Virgínia Ok? Então vamos lá Prazer, tudo bem? Você que é a enfermeira que vai me acompanhar agora nesse tempo? Sim Legal que seu nome é Virgínia, né? É Então, meu nome é Pedro E bom, legal, legal Você tá aqui junto comigo e tal, né? Meu trabalho É, então Pra começar Eu preciso que você colete o exame de fezes De um paciente chamado Abílio Então ele trouxe as fezes dele Tá lá na recepção Depois eu pego lá Você quer agora? Não, daqui uns 10 minutinhos, por favor, tá bom? Obrigado, obrigado O que mais? É Não, não Na verdade Era só isso mesmo A Bílio, ele tá precisando Pra gente ver qual é o tipo de doença que ele tem e tal É Mas enfim Ah, uma outra coisa que eu preciso que você marque É um oftalmologista, velho Porque na última cirurgia que eu fui fazer Eu já não conseguia enxergar muito bem os pontos que eu tava dando É, mas isso eu tenho que pedir pra mulher da recepção Não, então você passa essa informação pra ela Tá, porque eu sou só a enfermeira Enfermeira que passa a informação pra recepcionista Entendeu? É o seu trabalho Eu preciso que você compre o meu trabalho O meu trabalho é... Então, vamos Vamos trocar de assunto? Vamos trocar de assunto? Seguinte, eu achei você muito bonita Obrigada Foi por isso que eu contratei você Ah, é? Ah, porque eu achei assim você maravilhosa Ah, então eu já não sei se eu tô fazendo trabalho de modelo A enfermeira É... Nossa O cheiro é esse, né? Você tá com problema de gases? Não Você tá? Não, eu não Mas é que o cheiro sai daquizinho Essa região Ah, é? Você quer chegar mais perto? É que tá fedendo um pouco É? Aham Mas deixa eu te contar um negócio Deve ser o seu nariz mesmo Deixa eu te contar um negócio É... Muito próximo, né? Eu gostei muito do... Do seu sorriso Tá? Eu... Como das outras... Enfermeiras que passaram por aqui Entendeu? E... E eu quero assim, saber Já passaram muitos de quem vem por aqui? Algumas, algumas Mas de qualquer forma Eu queria saber se você... Elas eram por isso também? Topa, sair comigo Tá, ok Mano, é muito difícil A parte do gado sai a melhor Engatar uma cantada com todas essas palavras Beleza, você já... Deu uma olhada aí, né? Como ele funciona Agora vai ser o contrário Você vai passar as cantadas pra mim Pra você, tá? Aí eu sou um médico E você é a enfermeira que está chegando agora Tá Tudo bem? Então vamos lá Dois minutos pra Virgínia Oi, tudo bem? Tudo, e você? Eu sou a nova enfermeira também Eu sou a nova enfermeira daqui Chama Virgínia Prazer Virgínia, prazer É... Nossa, você não sabe O que aconteceu? O que veio, meu amor? Veio um paciente pedindo socorro aqui Já encaminhei pra sala de cirurgia Não sei se você te falar O que aconteceu, mano? Não sei Eu não sei Tem que ver lá Eu acho que eu recebi uma mensagem Do meu celular De um paciente que tinha chegado agora Ele tinha sofrido um derrame Então, e o pior é que ele tem medo de agulha Mano, ele tem medo de agulha Eu não sei o que eu faço Eu tô tipo... Eu só deixei ele lá e ele tá... Tomou a... Eu rotei esses casos Então, é complicado Mas só pensando, tipo... Depois que você fizer essa cirurgia Depois que você só ia lá A gente podia... Sair pra... Conversar, né? Sei lá, você também me explicar Algumas coisas Por que você é casado? Não, não... Eu era... Tá na sua marca aqui Eu... Nossa, você precisa passar uma pomada aí? Você parou recentemente Precisa passar uma pomada aí? É, talvez... Ah, mas que bom então A gente pode sair assim... O que você tava pensando em fazer? Ah, eu tava pensando em conversar e tal Você passar... Porque tem um remédio Que tem uma bula lá Que eu não tô sabendo Tipo, direito, sabe? Ah, você quer sair comigo só pra... Pra eu falar da bula? Não, também, né? Algum assunto... Não, você já era mais bem Porque eu tava com um estante já E... Também tava... Uma dor na coluna E que elas estavam precisando tirar uma mexida A gente podia ver tudo isso Ah, quem sabe? Talvez eu possa... Ajudar com uma massagem É É? Uhum E... Você é muito lindo, sabia? Ah, não Obrigado Parece um bebê Obrigado É, você também é muito, muito bonita Você usa fralda, gente? Hã? Você usa fralda Fralda? Uhum Mas o que que tem de bebê com fralda geriafrica? Não sei, porque sei lá, né? Acabou Acabou Meu Deus Não, ela mandou bem A única parte que ela entende é É a fralda com bebê É, porque bebê usa fralda Aí eu falei fralda Tipo, de fralda Geriafrica Mas eu falei só fralda Eu quis falar só fralda Deixa o geriafrica Isso foi bem baixinho, assim, o geriafrica Tá, maravilha você Viu aí as cantadas, né? De nós dois Agora vai ser a vez dos dois Do Adriano e da Laninha Vamos ver se eles mandam melhor Ou pior que a gente Oi, tudo bom? Você trabalha muito tempo aqui? Não, sou nova Ah, você é nova aqui? Pô, eu também sou novo Eu tô perdido aqui no hospital Muito grande, né? E aí eu queria ajuda Mas pelo jeito vai ficar complicado, né? Eu tô precisando de um purgante Pra um paciente É, eu preciso ver onde eu me compro isso Porque como eu sou nova também Eu tô me adaptando É, mas você acha que você conseguiria ver isso pra mim? Consigo Ah, então já que você vai pegar o purgante Você pega também uma bandagem Ok? Bandagem É, como se fosse um manicômio, né? As pessoas são complicadas e tudo mais Mas, de verdade Agora Esquece o assunto de trabalho Eu sei que é meio Sei lá Eu tô sendo meio Entrão, né? Tímido Então, eu tô um pouco tímido Pra falar com você Porque eu já reparei Que a gente tem que trocar de olhado Durante um tempo E... Não entendi a palavra que está escrita aqui Mas, enfim Vamos mais uma prova E aí Eu queria saber se você tem um relacionamento fora daquilo É meio antiético isso De eu estar em cima de você Mas é que Eu acho que eu ficaria muito, muito chateado Se eu fosse embora E eu não tivesse tentado Ah, eu sou solteira Você é solteira? Nossa senhora Cara, então tá Nossa, perfeito De verdade Agora É o seguinte Eu preciso também de um estetoscópio Ai, tá bom Vou fazer uma lista de tudo que você precisa É porque eu queria escutar o seu coração Ah Entendeu? Eu queria escutar o seu coração Eu queria ver se tá tudo bem E... A gente pode Você pode sentar ali na maca Você senta ali na maca E eu posso dar uma examinada em você Se você quiser Tá bom Ah é? Você toma assim? Uhum Ah, então beleza Mas eu só parecia você fazer um teste do pezinho Antes ali Numa criança que acabou de nascer Calma, calma, calma Calma, calma Eu perdi o teste do pezinho Beleza, beleza, beleza Beleza Maravilha, galera Adriano deu a cantada dele E agora é a vez da Laninha Laninha, agora é a sua vez De dar em cima do nosso Maravilha Pipoqueiro Vamos lá Vamos lá Oi, tudo bem? Você que é um médico novo aqui Que entrou e tá todo mundo comentando Ah é? Tá todo mundo comentando? Tá todo mundo comentando Por que é que estão comentando de mim? Eu só sou um médico aqui Então eu tava precisando fazer uma tomografia Com uma paciente Você consegue me ajudar? Tá Eu posso te ajudar Mas você pode pedir também a equipe Da galera lá de raio-x e tal, não é? É, então É que tá todo mundo meio ocupado E eu precisava da tomografia E também que você Chamasse uma ginecologista Que eu tô precisando Pô, você deu sorte Porque eu sou especialista Eu sou ginecologista Você é ginecologista? Eu sou Eu não sabia Eu sou Mas você nunca fez nenhuma cirurgia do Jato Não, a gente faz muitas cirurgias Mas eu não tô entendendo onde você quer chegar Por que que todo mundo tava comentando de mim? Ah, então É porque estavam falando que você gosta muito de tomar xarope Xarope? É Estão dizendo que eu sou viciada em xarope? Sim Como assim? Muito estranho Eu acho que é confundir o médico Ai, tá todo mundo falando com você Falou que você pede até atestado Eu peço atestado? Você não pode dar o seu próprio É mesmo? Tá assim? Tá Cara, como o povo fala demais, sabia? É o povo que fala mesmo Não é os geriátricos Que estão falando isso de você, acredita? É mesmo? É Galera da velharia Tudo que tá falando de mim assim? Sim Entendi Ai, mas é que você tá precisando mesmo De um antigo Pra você ficar um pouco mais calmo O antigo eu tô pra ficar calmo Mas eu tô bem calmo, bem tranquilo Você tá tranquilo? Eu tô Ainda mais que você passou na manhã assim Eu fiquei muito tranquilo, na verdade Você ficou? Você gostou? Ah, gostar a gente gosta, né? Então, é que olha, vou te falar uma coisa Você tem epilepsia Epilepsia? Epilepsia, você tem epilepsia? Olha, de vez em quando eu tenho uns ataques sim Mas o povo sabe tanto da minha vida Como eu passei Sabe? Eu não conto pra ninguém Sério mesmo? Deve ser o Barbacena, aquele cara safado É, então o Luínez fala o mesmo Uhum Deu o tempo? Cavou Meu Deus Ela não ia saber falar essa palavra Eu não sei nem quem é O que que dá de vida aqui? Proctologista Nossa, esse aqui é seu bom, hein? Esse aqui é seu Pô, mano, deixa eu Ô, Luínez, você sabia que você tinha que cantar ele? Eu acho que eu cantei ela mais até do que ela me cantou aqui, né? Eu cantei Ok, ok Agora o jurado vai dar as notas Vamos lá, Pedro Chegou o grande momento de você revelar as notas Mano, eu não gosto do Pedro como juiz Porque ele sempre me dá uma nota baixa, amiga Você não pode saber que a gente vai perder Não, na verdade, o cara é realista, né? Eu sou o cara realista Então, vamos lá, vamos ver quem ganhou Então A minha nota pro Rezende é 8 Nossa Por que não, sério, foi bem demais Obrigado, amor Só faltou 2 pontinhos Não, faltou 2 pontinhos Porque é uma de você bombeu, gaguejou Mas, para isso Muito bem Obrigado Pra Virgínia, foi 6 Nossa Você foi 9, hein? Ela não foi bem Ela foi bem, sim Ela foi Ó, se você descontar uma dela aqui, ó Porque ela tá batendo Ela tá discutindo com o juiz, né? Ela não conta com o júri Ó Ela foi, sei lá, gaguejava bastante Ela não sabia como chegar em você Ela mais ia pra cima do seu do que falava Ela não tinha atitude Ela não tinha atitude Eu também senti essa Eu senti essa Eu senti essa Eu senti que tive atitude Desde o início Eu senti Agora a Laninha Quatro 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 Nossa senhora Não sabia se ela tava contando uma história de remédios Ou se ela tava cantando com a língua Vocês estão entendendo Eu não entendi, amigo, viu? E o nosso amigo Adriano Eu dei sete Sete? Porque ele errou aquela palavra e não leu Mas não olhei porque eu não entendi a palavra A palavra era gotinha Não, não entendi Eu tô contindo não, mano Bom, então se somar oito com mais sete dá quinze E quatro com mais seis dá dez Então, ponto nosso É óbvio, meu irmão Quando se rola a gente ganha, rapaz Os médicos mandaram melhor do que as enfermeiras Não, não, não O pipoqueiro mandou O médico e o pipoqueiro mandaram melhor do que as enfermeiras Então, galera É isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, não se esquece de deixar o like Deixar muito joinha Se inscreve no canal pra você não perder absolutamente nada Tá? Ativa o sininho aí E lembra que você é vídeo todos os dias Meio dia Duas, seis e oito Beijo Um grande beijo pra vocês Valeu, falou aí Tchau Tchau Tchau